Oi, gente! Meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre o livro Minha Mãe é uma Peça, do Paulo Gustavo. Eu ganhei esse livro da minha irmã, Obrigada, Bá, porque ela sabe que eu adorei o filme Minha Mãe é uma Peça. Eu fui assistir achando que ia ser um daqueles filmes de comédia que eu não acho graça, alguns filmes nacionais que seguiram aí nesse ritmo, mas eu ganhei os ingressos numa compra que eu fiz nas lojas americanas e fui assistir o filme e eu o adorei, porque eu achei a Dona Hermínia a representação das mães. Não que ela faça tudo que as outras mães fazem, porque ela é meio doida, mas eu acho que toda mãe tem vontade de fazer um pouco essas coisas. Mas por sorte, nem todas têm coragem, pra nossa sorte. E aproveitei também como o domingo agora é dia das mães, então nada melhor do que um livro que fale de uma mãe. O livro, ele não tem uma história, ele é como se fosse a Dona Hermínia conversando com a gente sobre diversos assuntos, então ela fala dos filhos, ela fala de preconceito, ela fala de viagens que ela fez, ela fala do ex-marido, ela fala da relação dela com os vizinhos e tudo mais. Eu acho que pra ler o livro é importante você conhecer a Dona Hermínia, ou ter assistido o filme, ou assistir o programa 220 volts do Paulo Gustavo, que ele também faz quadros com vários personagens, e um deles é a Dona Hermínia. Porque o livro é como se ela estivesse falando, é numa linguagem bem informal, então se você conhecer o jeito que ela fala, fica mais fácil de você entender as entonações do texto, o jeito que ele é construído. Eu, por exemplo, enquanto eu lia, ouvia ela falando na minha cabeça, é como se eu estivesse assistindo ela sentada no sofá, contando essas coisas pra mim. Particularmente, eu preferi o filme, não sei se é porque eu vi primeiro, não sei se é por ele ter uma história, mas porque por ser um livro com textos, nem todos têm relação com o outro, então eu acho que é natural que tenha uns que são muito bons, e outros nem tanto, uns que são super engraçados, e outros que eu achei um pouco repetitivo, assim que ela fala, mas o livro é super divertido, é rapidinho de ler, eu li, tipo, em duas horas, porque eu decidi que eu ia ler, já que o Dia das Mães estava chegando, e sentei e li. Então é um livro rapidinho de ler, é divertido, eu vou até, tem umas partes, como eu disse, que são mais engraçadas que outras, eu até fiz umas marcações, eu vou soltando as frases do livro lá no Facebook, no Instagram, pra quem não me acompanha aí nas redes sociais, tá tudo aqui no box de informações. Tem uma parte que eu achei muito engraçada, Ah, o livro tem várias fotos, ou do filme, ou da peça de teatro, porque na verdade isso começou com uma peça, depois passou por ser um filme, né, devido ao sucesso que teve, e por fim virou um livro. E tem uma parte que ela fala que não sabe como o filho dela vai se virar na vida, porque ele é muito preguiçoso, ele deixa tudo bagunçado, então pra ajudá-lo, ela resolve fazer o currículo dele, e levar pra várias empresas. Aqui, o currículo Vitória do Filho. Eu gostei bastante do currículo, claro que eu não vou ler ele inteiro aqui pra vocês, porque, né, é bastante coisa. Mas ela fala, por exemplo, E se no meio do caos ele não encontrar alguma coisa, ele vai saber pedir para o gerente ajudar a encontrar. E tem a parte que fala, Claro que isso não dá nada certo, né, quando ela entrega esses currículos. A maioria das vezes é só ela falando sobre determinados assuntos, a opinião dela sobre esses assuntos, como ela lida. Mas algumas vezes tem algumas ceninhas, assim, que acontecem durante o livro. Que, na verdade, as ceninhas eu achei que não combinam muito com o restante do livro. Elas estão meio perdidas lá na história, quer dizer, nos textos. Bom, é isso. Eu acho que é uma leitura que vale a pena pra quem quer se divertir um pouco, pra, né, que é uma leitura pra você relaxar, se divertir e ler rapidinho. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, o link pro book trailer do livro, que é muito divertido. E no YouTube vocês também encontram vários vídeos da Dona Hermínia, pra quem quiser conhecê-la melhor. Vou deixar também o link pro meu blog, onde tem a resenha escrita e links pra compra do livro. Vou deixar minhas redes sociais. Como eu já disse, eu tô sempre postando os livros que eu tô lendo, frases desses livros. Então não esquece de acompanhar lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Scoob. Antes de encerrar, eu queria mandar um beijão pra minha mãe, num feliz Dia das Mães. A gente vai passar separada aí por um oceano, mas a gente tá sempre perto, tá sempre juntas. Te amo, mãe. Um dia maravilhoso pra você. É isso. Deixa aqui pra mim nos comentários, se você assistiu ao filme, se você leu o livro, se você gosta da Dona Hermínia e das maluquices que ela faz, e do jeito muito engraçado que ela conta essas informações e as opiniões dela. Gostou do vídeo? Não esquece de clicar aqui no joinha, que ajuda bastante a divulgá-lo. Compartilha, se inscreve no canal. Muito obrigada pela companhia. E até mais! Música 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 Música